Companheiro Ronivon, você é um companheiro de tanta jornada, você é um homem que lançou aquela música da praça, linda, maravilhosa. Você é um homem bonito até hoje, Ronivon. Eu queria saber de você. Lula tá meio viado, né? Você me respeite, você me respeite. Estamos adiante de um homem muito educado que é o Ronivon. O príncipe é a rainha da nação. Você acha que é isso, Ronivon? Ela é a rainha da nação? Não necessariamente. Eu acho que ninguém pode acumular pra si o poder de uma forma equivocada. Eu acho que essa coisa de diversidade, essa coisa de troca de poder faz muito bem, não só pra quem deixa o poder pra outro, mas fundamentalmente pra nós que somos apoderados. Tá falando com você, tá vendo? O Ron é um grande entendedor de vinho. Eu queria saber assim, eu tenho um vinho lá em casa, que eu quero saber com o que eu posso harmonizá-lo. O sangue de boi, harmoniza com o que? Você pode harmonizar o sangue de boi com o que, meu? Sangue de boi, né? Com o que você pode harmonizar? Eu tô pensando aqui... Franco de macumba? Seria uma boa ideia. Já que você entende muito de vinho, eu entendo muito em cachaça, mas de vinho eu também entendo, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você sabe que a mulher é comparada com o vinho, né? Existem aquelas doces e aquelas azedas. As azedas, você sabe por que é? Não necessariamente. Por falta de rolha. Esse é o pobre aí, mamãe. Mas eu tô de vergonha, Príncipe. Não, não, não. Tá correto. Eu tô muito adotado. Eu tô correto, eu tô... Absolutamente. Eu queria lhe agradecer. Manda um abraço pra sua terra, que é o Espírito Santo. Você é da família, Vonschilvi. Sou. Eu não sei nem falar a sua palavra. Fala aí, Vonschilvi. Vonschilvi. Manda um abraço pros seus conterrâneos. Olha, meus conterrâneos, capixabas, a minha família, de fato, quando veio da Alemanha, foi pro Espírito Santo. Até hoje eu tenho ligação de afetividade com o Espírito Santo. A gente tem propriedade aí, fazenda, no Espírito Santo. Eu tenho um carinho muito grande. Fiquei um pouco triste com a casa da minha tia Laura. A chacra, bom cheio. Fiquei muito triste porque passei a minha infância ali e tudo, né? Aí a tia Laura morreu, todo mundo morreu. Fizeram lá e muita gente me pediu, não deixam, eu não tenho poder nenhum pra dizer. Aí eu disse, pelo menos mantenha aquele jambeiro que tinha lá de cima, que eu levei uns quatro tomos de lá, quebrei braço e tudo. Tá lá, a casa continuou no lugar e o jambeiro tá lá ainda, até hoje. Tem um pé de jambo grande na frente, pode ver. É, o filme continua lindo e educado. Lula, preciso confessar uma coisa. Confesso. Fiquei umedecida. Não falei? Tanto melhor. Tanto melhor.